A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu te ouço, o meu coração dispara Como uma tempestade que me arrasta pra você Quando eu te ouço, o meu coração dispara Como uma tempestade que me arrasta pra você Meu Deus, Salvador, amigo fiel Suas pegadas são o meu farol Que me arrasta em sua direção Sua dor, sua cruz, amigo fiel Botais de sangue expostas pelo chão São provas que eu estou seguindo até você Quando eu te ouço, o meu coração dispara Como uma tempestade que me arrasta pra você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus, seu amor é irresistível Incontrolável Nada vencerá seu grande amor Jesus, seu amor é irresistível Incontrolável Nada vencerá seu grande amor Jesus, seu amor Jesus, seu amor é irresistível Incontrolável Nada vencerá seu grande amor Jesus, seu amor é irresistível Incontrolável Incontrolável Nada vencerá seu grande amor Nada vencerá seu grande amor